Registro de ocorrência de neve no Brasil desde 1879 Quem fez esse mapa foi o Brasil em mapas e a fonte é o Inmet Metisul, opa! Enfim, é a fonte do governo, em resumo Em verde são os municípios que nunca nevaram, galera Pra quem não sabe, fica a curiosidade Nunca nevou em Manaus Incrível, não é mesmo? E nunca nevou no Pará Pô, eu nunca pensei que isso seria possível Em Natal, galera, não neva Olha a hipocrisia Porém, aonde neva no Brasil? Obviamente, no Sul principalmente E em algumas cidades do Sudeste já ocorreu neve Não significa que neva com frequência, né? Já nevou em Minas, aqui bem no extremo Sul Já nevou em Tatiaia, no Rio de Janeiro Inclusive, aonde nevou faz fronteira, né? Fronteira não, né? É dividido com Minas, né? É por isso que nevou nesses dois municípios aqui Já nevou em São Paulo, né? Tem uma quantidade considerável de municípios Já nevou no Mato Grosso do Sul Isso eu não tinha conhecimento Aí agora vem o óbvio, né? Já nevou no Paraná Boa parte do Paraná, né? Digamos em uns 30% dos municípios Baseado em olhômetro Na real não é isso, obviamente Já nevou em Santa Catarina E tem uma coisa especial Em São Joaquim, em 1957 Teve mais de um metro de neve Um metro, galera Você consegue tampar o Kratos inteiro Que ele tem 90 centímetros de altura Então, incrível Muita neve E vacária Vacaria Eu acho que é vacária O Rio Grande do Sul, 1879, né? Já foi bem pro Parceto Enfim, bem legal A maior parte do comércio de petróleo do mundo Depende de passarem estreitos 52,9 milhões de barris por dia Passam nesses estreitos aqui Só oito que não passa No caso é o estreito de Malac Entre a Malásia, Singapura e a Indonésia Estreito de Hormuz Entre o Irã E o Emirados Árabes Unidos e Oman Bab El-Mandeb Que é entre A Eritreia de Djibouti e o Iêmen, né? Na real, eu acho que é Eritreia e Iêmen O Djibouti não tá nesse estreito, não Vou botar, não lembro O canal do Suez, né? É do Egito E o estreito de Bósforo Entre a Turquia e a Turquia É a entradinha aqui pro Mar Negro, né? Qual que é o problema disso? Qualquer país que decide bloquear Esse estreito ferrou E o mais perigoso, no caso É o estreito de Hormuz O Irã, um belo dia Decide bloquear Ferrou Porque todo o petróleo Praticamente da Arábia Saudita Escobre ali Do Catar Do Emirados Árabes Unidos Do Bahrein Tudo sai pelo estreito de Hormuz Porém, eu acho isso Praticamente impossível de acontecer Porque senão ia rolar uma guerra Entre a Arábia Saudita e Irã Legalidade da homossexualidade no mundo Felizmente, a maior parte do mundo é legal, né? Você não vai sofrer nenhum tipo de penalidade Por ser homossexual Porém, eu já tenho uma dúvida aqui Que nos Estados Unidos Teve uma cidade Que você sabia Que desde 1836 101% das pessoas Não se inscreve no canal É isso mesmo Olha que absurdo Então se você quiser Ter paz na sua vida Se inscreva no canal aí E pode continuar com o vídeo Só se você se inscreve no canal Senão não pode continuar Proibido Proibiu Você ser homossexual Achei isso bizarro E na Rússia Teve uma lei também Que se passou recentemente Eu não li especificamente o que era Mas era algo Do tipo aí De Algum tipo de penalização Enfim Na América Existe Dois países Que tem alguma legislação Diferente de legal Na Guiana É literalmente legal Eu não tinha a mínima Ideia disso E não sei o porquê Porque não faz sentido Nenhum E na Jamaica Aparentemente Porque a resolução Vocês podem ver Não tá lá muito boa De dar zoom Aparentemente Não tem nenhum tipo De legislação Sobre isso Ou não é claro o suficiente Na Europa Literalmente Todos os países É legal Na Austrália E Nova Zelândia É legal também Inclusive Nova Zelândia É a posição correta A Nova Zelândia Fica numa posição Muito ruim Pra aparecer em mapa mundial Tem que cortar ela Pra ficar Um ângulo legal E na África E na Ásia Que é onde É a maior parte Dos países Que é ilegal Todo o norte da África É ilegal Todo o chifre da África É ilegal Boa parte do centro Da África É ilegal também No oeste africano Você tem países Que é ilegal É como por exemplo Gana Benin Togo Tchugau Libéria Guiné-Bissau Guiné Senegal Enfim Um monte de países Que é ilegal Aí tem alguns aqui Que eu achei bem estranho Que é o seguinte Nesses aqui de azul É ilegal pra homens Porém legal pra mulheres Que? Beleza né? Beleza Não faz sentido nenhum Na Nigéria é assim Em Serra Leoa é assim Em Uganda é assim Em Eswatini AKA Suazilândia Também É dessa maneira A lei E na África O único que Tem pena de morte Se você for homossexual Bem grave né? É na Mauritânia E normalmente Os países Normalmente não Todos os países Que tem pena de morte São islâmicos Onde também tem pena de morte No mundo Se você for homossexual É Na Arábia Saudita No Kuwait No Irã E no Afeganistão Porém obviamente Nem todo país Que é islâmico A homossexualidade É ilegal né? Você tem a Turquia aqui Que é legal Azerbaijão Jordânia E outros países Aqui da África Que a maioria É islâmico né? Mali e Níger Também é legalizado Enfim Acho que tá bom De análise Não vou entrar Em detalhes Com o resto Aqui do mapa não Um em cada quatro Americanos Dizem que é errado Você comer polvo Pra quem não sabe O polvo é um animal Extremamente inteligente O meu polvo é meio Avacalhado mesmo né? Se você for pensar No nível de inteligência Do animal Porém como o bicho Parece um alien Aí a galera Não liga muito né? Basicamente o que Esse gráfico tá mostrando São os animais Que os americanos Consideram imoral De você comer Em circunstâncias normais Tá morrendo de fons Achar um bicho Desse que se vai comer né galera? Primeiro lugar Na lista aqui É macaco 75% Então os americanos Não curtem Uma sopa de macaco Culinária clássica Do Brasil galera Quem nunca comeu Sopa de macaco Na moral Aquele mesmo é bizarro Depois cachorro De fato né? Comer cachorro Pelo amor de Deus Legal que é 73% Isso significa que 27% Acha ok Você comer cachorro Que porra é essa? 70% gato Tem um famoso Espetinho de gato né? Que você Você comer na esquina Você tá comendo Cochão duro Que o cara passou 300 quilos De amaciante na carne Não Tá comendo Um churrasco de gato Golfinho 62% Eu nunca vi ninguém Comer golfinho Mas deve ter realmente Cavalo 55% Cavalo é bizarro também Polvo 24% 20% Cervo 12% Salmão Hã? É imoral comer salmão Tá de sacanagem né? Vaca 11% E galinha 7% Eu acho que isso aqui É a galera vegana né? Esse percentual aqui Eu só dou a opinião Que se um dia conseguir Fazer carne Em laboratório Com o mesmo gosto Nutrientes E não fazer mal Aí tinha que proibir E matar bicho Quando não tiver isso aí Infelizmente é o jeito galera Tu não vai comer cachorro Macaco Sopro de macaco Churrasquinho de gato Aí não dá né? Golfinho Carvalho Por favor E pra finalizar A sessão de polvo Sempre tem um mapa Ou é curiosidade bizarra Nos vídeos né? Os maiores importadores E exportadores de polvo O país que mais importa polvo No mundo É pra comer Obviamente né galera? Por valor de mercado Em 2021 Com a Coreia do Sul Com 128 milhões De dólares Importados em polvo Tá? É Eu fiquei com vontade De fazer uma média aqui Vai dar o que? Vai dar uns 2, 2 dólares e meio Por pessoa É coisa pra cacete né? Espanha 34 milhões Tem uma cultura bem forte né? Ali na Espanha É Portugal Itália De comer frutos do mar né? Eu não sei porque chamam frutos do mar Se é bicho Não é a manga Pô Você tá comendo a manga A manga marinha Não é É bicho do mar Inclusive É normalizado comer inseto do mar Mas não é normalizado comer inseto Qual a lógica galera? Qual a lógica? Camarão é o que? Camarão é o que? Caranguejo é o que? Pega aquele bicho E arranca aquela Aquela carapaça vermelha E põe sei lá Cor de barata Pra você ver Você comeria ainda? Você comeria? Provavelmente sim Itália 34,6 milhões Portugal 7,8 E França 4,9 milhões Aqui no Brasil A galera tem um pouco nojo né? De frutos do mar Mesmo tendo muita gente que come né? Em geral não é lá tão aceito assim Eu não como porque eu moro em Minas né galera? Que fruto do mar né? Manga Já os maiores exportadores China 123 milhões Espanha 31 França 27 Pô a França tá tendo um lucrinho legal hein? Portugal 18 Tá tendo lucro também Tailândia 4,8 milhões Top 10 países Com as maiores populações judaicas Primeiro lugar Israel Havaí mesmo Com 6,3 milhões de judeus Mas não é a população total viu? De Israel Israel também tem árabes Segunda posição Estados Unidos Com 5,7 milhões Terceira França 448 mil Dá um salto bem grande hein? Quarta Canadá 393 mil Nem sabia disso Reino Unido Na quinta 292 mil Sexta posição Argentina 180 mil Tem mais que o Brasil Porém Aqui é quem se autodeclara judeu né? Se você for pegar de descendentes É perigoso o Brasil ser o top 1 Que tem sangue judeu em algum percentual né? Mas seria mínimo também Rússia 155 mil Na sétima posição Oitava posição Austrália 118 Nona Alemanha 118 Também E na décima Brasil 92 mil Quem fez esse mapa foi o geógrafo e Brasil E a fonte é o WiseVolter Confiança da população brasileira Nas notícias de cada mídia em 2023 Quem fez esse gráfico foi os investidores Brasil E a fonte é Reuters e Oxford Engraçado né? É fonte gringa É uma coisa 100% brasileira A mídia que os brasileiros mais confiam É o SBT É 61% confia Eu não confio Eu não confio praticamente em mídia nenhuma Quer dizer Toda mídia tem viés Não existe nada sem viés Esse vídeo tem viés O SBT tem A Globo tem O UOL tem O problema é quando fica pagão de otário E fala que é imparcial Não tem mídia imparcial Vai ter algumas que são mais imparciais Outras menos Mas não existe imparcialidade completa Enfim SBT 61% confia 19% não confia 20% nenhuma das opções O cara se recusou a responder Eu vou ignorar esse percentual Record 60% confia Eu não confio mesmo 20% não confia Band 60% confia 20% não confiam Jornais locais Tá, isso aqui é tão genérico Que eu vou ignorar UOL 55% confia 24% não confia Globo 54% confia 31% não confia É o que mais tem Não confia Aqui no gráfico A Globo é o seguinte Notícia comum Comum Dá pra confiar, né Por exemplo Caminhão bate em 35 carros Na BR381 Você pode confiar nisso Pra qualquer notícia Um pouquinho mais específica É direto Eu vejo cagada Principalmente Quando é coisa Necessita um especialista Digamos assim Eles não chamam Deixa o estagiário Escrever a matéria no G1 É direto Eu vejo cagada E no Globo Esporte Então Aí é a chupação de bola Pro Flamengo O Globo Vai, dividiu aqui 54% confia 30% não confia Folha de São Paulo 53% confia 27% não confia Big State 53% confia 26% não confia Valor Econômico 51% confia 21% não Veja Veja tem umas polêmicas 51% confia 27% não confia A Veja já foi odiada Pelo PT uma época E depois pelos bolsonaristas É incrível Odiado por todo mundo A Globo também, né? A Globo também Geral ataque Terra 50% confia 23% não confia Metrópolis 49% confia 23% não Rede TV 49% confia 25% não confia Yahoo Notícias 48% confia 23% não Eu recomendo você Ver notícias de tudo Que é site Não fica se limitando A ver só um site Vê no G1 Vê no UOL Vê na Record Vê no SBT Eu só não recomendo Vê naqueles que é A não ser que você seja, né? Da ideologia Aqueles que é completamente Ideológico Porque normalmente Os caras se torcem tudo Tanto de direita Quanto de esquerda Vê o poder 360 Brasil 247 Ali é de lascar o cano Os países Completamente Alfabetizados 7 países Tem 100% De alfabetização Na Europa Noruega 100% Finlândia 100% Luxemburgo 100% Liechtenstein 100% Andorra 100% Liechtenstein E Andorra É Minúsculo Quer dizer Não que tem algum País grande na Europa Mas É assim É bem pequeno Literalmente É a cidade Luxemburgo É muito pequeno Noruega E Finlândia Já é um pouco maior Mas a população Também é minúscula Obviamente facilita O trabalho De ter 100% Lembrando que 100% Deve ser uma aproximação É impossível Não ter uma pessoa Não alfabetizada No país E na Ásia Você vai ter o Uzbezquistão Com 100% Não tinha a mínima ideia E a Coreia do Norte Com 100% Pois é Coreia do Norte E pra encerrar o vídeo de hoje Com um dado Completamente inesperado Também Línguas De Monte Negro Nesse azul escuro É onde se fala Predominantemente Sérvio Que é 42% Do país Nesse azul claro Monte Negrino 37% Do país E Interessante É o seguinte Sérvio Monte Negrino É tudo Sérvio É sério Croata Também É praticamente Sérvio Existem Dialetos Do Sérvio Que dentro Da própria Sérvia Eles não se entendem Porém Se for conversar Com um croata O cara entende Às vezes Dependendo do dialeto Dele Pra conversar Com um Monte Negrino Ele entende Então é Bizarro isso 5% Albanês Aí de fato É bem diferente E 3% Bósnio Que Sérvio Interessante Que o percentual Que fala Bósnio É o mais longe Possível Da Bósnia Tá perto Aqui do Kosovo E da Sérvia Beleza Onde tá perto Da Bósnia Fala Sérvia Enfim galera Vou encerrar o vídeo Por aqui Deixa um like Se gostou do vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito E valeu Falou Um agradecimento Especial Aos membros Viana Paulo Henrique Soviético F Baiano Vinícius Augusto Sigma GF NighthawkBR Estourando Coisas Thiago4281 Samuel Ramon Adônimo Chines Artu Cassuli Kenzo Sakamoto Malon Rodrigues Andrew Ramirez TeePlays42 Augusto Barbosa Gabriel Favorito Laércio Silva Eduardo Castro TH3 Cailano Duarte Gabriel Vigilato Joca Estourando Flanelas Neo Autoritarian E Vitor Alburqueque Muito obrigado Se tornarem Membros